3, 2, 1, yeah! 1, 2, 1, yeah! 1, 2, 1, yeah! 1, 3, 1, yeah! Em chão bonas iis vacundes, ôi Wimona Em chão bonas iis vacundes, ôi Wimona Sacorro coroce, coroge necantin Sacorro coroce, coroge necantin O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?